Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o decreto publicado ontem, dia 25 de maio, autorizando o uso das forças armadas para desobstruir as estradas bloqueadas pelos caminhoneiros. Essa ação pode efetivamente resultar em algum tipo de confronto, o que exatamente as forças armadas estão autorizadas a fazer. Como provavelmente todos vocês sabem, ontem o governo publicou um decreto autorizando o uso das forças armadas para desbloquear as estradas ocupadas pelos caminhoneiros. Na prática, esse decreto criou uma GLO, sigla para Garantia da Lei e da Ordem, que é válida para todo o território nacional até o dia 4 de junho. Ou seja, até o início do mês que vem, as forças armadas estão autorizadas a agir em qualquer parte do país para desbloquear estradas. Mas o que efetivamente as forças armadas estão autorizadas a fazer para cumprir esse decreto? Em termos básicos, com esse decreto, as forças armadas têm amplos poderes para atuarem no território nacional com o objetivo de garantir a livre circulação de pessoas, produtos e serviços pelas estradas. O que inclui, obviamente, o uso da força. O decreto também dá às forças armadas o direito de conduzir os caminhões, seja para garantir o abastecimento da população, ou apenas para desbloquear as estradas. Ou seja, se algum motorista se recusar a obedecer uma ordem para retirar o seu caminhão de um determinado local, ou para proceder com a entrega da mercadoria que transporta, as forças armadas podem assumir a condução do veículo para efetuar a entrega ou para desbloquear a via. E de acordo com o governo, está também em cima da mesa a possibilidade de se publicar um segundo decreto que pode garantir às forças armadas a apropriação temporária de caminhões. O que significa que por tempo indeterminado, os militares poderão tomar posse de caminhões que estejam fazendo parte dos bloqueios, devolvendo-os depois que estiver tudo normalizado. Mas como referi, esse segundo decreto ainda não foi publicado, mas se surgir uma situação de impasse, é algo previsto pelo governo. Com relação ao uso da força, com o decreto do dia 25 de maio, os militares estão obviamente autorizados, podendo mesmo deter manifestantes que se recusem a obedecer as ordens de desobstrução das vias. O uso da força letal, como devem imaginar, só mesmo em última instância, e só mesmo no caso específico das forças de segurança, serem atacadas primeiro. De acordo com o governo, os militares avançarão primeiro para o desbloqueio das refinarias e distribuidoras de combustível. Daquilo que alguns oficiais de alta patente já reformados estão comentando nas redes sociais, a postura inicial de abordagem do exército será de negociação. Tentando, no primeiro momento, convencer os manifestantes de que devem desobstruir as estradas e avançarem com as entregas das mercadorias que transportam. E só deverão avançar com uma ação física mais enérgica, se essa primeira abordagem não funcionar. O que pode passar, como referi, pela apropriação temporária de veículos e até mesmo a detenção de grevistas. Confrontos armados, tiros, são coisas que realmente não se prevê que irão acontecer. Mas aquilo que eu recomendo é que se mantenham distantes de áreas bloqueadas e não se exponham a riscos desnecessários tentando filmar eventuais ações dos militares. Numa situação de estresse e de confronto físico, um celular ou uma câmera de filmar nas mãos de alguém ao longe pode ser confundida com outra coisa por um militar acuado. Por isso, a segurança sempre em primeiro lugar. Outra dica, antes de compartilharem notícias pelas redes sociais, confiram bem as fontes. Não compartilhem notícias falsas e alarmistas. A situação é de tensão e isso só irá piorar ainda mais as coisas. A pessoa é de tensão e eu 123. Legenda Adriana Zanotto